Ensinamos em nossas almas a ser o amor, o amor de Jesus. Em nossas almas a ser o amor, o amor de Jesus. Divino Espírito, descer os corações lindem e flamamam. E as nossas almas preparam, para o que Deus nos quer, para o que Deus nos quer. Amém. 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 Alegria ao Cristo, nosso Rei, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. 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 O Senhor Osana O Filho de Davi Osana O Filho de Davi Rei de Israel Osana Das alturas Osana O Filho de Davi Osana O Filho de Davi Osana O Filho de Davi Osana Osana ao Filho de Davi, Osana ao Filho de Davi. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo, Ide até o povoado que está em frente, e logo a mim, que a mim entrar, diz, Encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser, Por que fazeis isso? Dizei, O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram encontrar um jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam a mim disseram, O que estáis fazendo, desamarrando este jumentinho? Os discípulos responderam, como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram, então, o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho. Outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente, e os que vinham atrás, gritavam, Osana, bendito que vem, em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso Pai Davi. Osana, no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a você, Senhor. Irmãos e irmãs, o que vamos fazer é esta experiência, trazendo a força do acontecimento, atendendo o pedido do próprio Jesus. A frente, e assim o povo aclamando. Acredito que é um confronto que devemos fazer hoje, naquela circunstância. O povo ainda não acreditava que era o Filho de Deus, era o Filho de Davi. Não era o Messias, que somente na cruz foi reconhecido. O confronto é esse? Será que estamos aqui, porque queremos aclamar o nosso Salvador, ou Jesus, que passa de vez em quando, na nossa vida, e atende os nossos problemas, as nossas situações e pronto. É o Salvador? Devemos aclamar com a manifestação da nossa fé, ou como a manifestação da fé. Se não, corremos o risco de celebrar, entrar numa semana esvaziada. Então, qual é a nossa atitude agora? É o que nós vamos expressar. O que nós vamos expressar, é o que vai, deve corresponder, com o mistério, que entramos hoje, na Semana Santa. Vamos fazer uma descida aqui, e sair na aldeia mandória, para depois, para chegarmos à igreja. Para fazer um caminho mais, bonito também, e peregrino, podemos assim dizer. É importante a cruz, na frente, seja um sinal, que ninguém passe, como o máximo, assim, que ninguém deve avançar, e com o turismo, e a gente vai acompanhando, cantando, nesse momento, de exaltar, exaltar, e exaltar, a partir do que cada um sente, do que cada um sente, do coração. cantemos, e manifestemos, nossa profissão do pé, quer não dizer, então, é o momento do pé. Então, evita-se as conversas, evita-se as brincadeiras, porque é o momento de oração, a nossa missa, começou aqui agora, nesse momento. Osona Hei 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 O Osanarei, Osanahá, Osanarei, Osanarei, Osanahá. Ele é o Santo, Ele é o Filho de Maria, Ele é Deus de Israel, Ele é Filho de Davi. Santo é Seu nome, é Senhor Deus, é Senhor e a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Osanarei, Osanarei, Osanahá, Osanarei, Osanarei, Osanahá. Osanarei, 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 Osanahá. Vamos sair com as flores brindas, com os mãos de orgulho, com a alegria e com a paz. Osanarei, 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 Osanarei. Amém. 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 O Senhor é rei. O Senhor é meu pastor e rei. Vamos dizer que o Senhor é rei. O Senhor é rei. O Senhor é meu pastor e rei. Que está no céu, está no mar, Na reflexão do infinito 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 Eu não temei Pois meu Senhor Está comigo Quando eu passei lá Eu não temei Eu não temei Pois meu Senhor Está comigo O Senhor está no céu, está no mar, na exceção do infinito. O Senhor está no céu, está no mar, na exceção do infinito. O Senhor está no mar, na exceção do infinito. O Senhor está no céu, está no mar, na exceção do infinito. O Senhor está no céu, está no mar, na exceção do infinito. O Senhor está no céu, está no mar, na exceção do infinito. O Senhor está no mar, na exceção do infinito. O infinito. O infinito. O infinito. O infinito. Viva. O infinito. O infinito. O infinito.